Vamos começar já com um tema, infelizmente, abordando ainda os desdobramentos do trágico acidente, a maior tragédia da aviação brasileira desde 2007. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é o CENIPA, concluiu nesta segunda-feira a perícia inicial no local onde o avião da Voipés caiu em Vinhedo. O órgão que pertence à FAB, que é a Força Aérea Brasileira, passou o final de semana inteiro colhendo informações que ajudem a explicar a causa desta trágica queda, que matou todos os 62 passageiros, 58 passageiros e 4 tripulantes. Até o momento, foram levantadas três hipóteses para tentar explicar o motivo desta queda. A primeira hipótese é uma possível formação de gelo nas asas, ideia sustentada pelos boletins meteorológicos do dia, hoje atualmente a tese mais forte. A segunda é que o avião não estava totalmente apto a voar. E aí vai ser complicado, já que o mesmo, esse avião, passou por um longo período de manutenção após bater a cauda na pista durante um pouso em março deste ano. Neste caso, já estamos num outro patamar de responsabilidade, já tangenciando a responsabilidade criminal. Há ainda uma terceira hipótese, que é a possibilidade de problemas no ar condicionado da aeronave, que possivelmente possa ter prejudicado a sua refrigeração. Três hipóteses, portanto. O relatório preliminar do acidente aéreo deverá ser divulgado em 30 dias. Muito bem. Vamos debater. Diego Tavares. Os aviadores experientes, os grandes especialistas, costumam dizer que quando um avião cai, nunca é propriamente uma causa só. É quando todas as peças do dominó caem ao mesmo tempo. Você coloca aqueles dominós um do lado do outro, coloca um, vão caindo todas as pecinhas. Pode ser as três hipóteses. Eu ouvi muito diálogo de pilotos com relação ao gelo, excessivo gelo na asa. Mas pode não ser a causa isolada. O que você ouviu por aí? O que você traz para a gente? Eu queria te ouvir. Bom, Fernando Capês, primeiramente uma boa tarde ao senhor, boa tarde aos meus colegas aqui da bancada e a todos que nos acompanham na Jovem Pan News. Capês, já ouvi de tudo. Ouvi até algumas teorias da conspiração a respeito da ausência de um pedido de socorro por parte da cabine de comando do avião, a torre, enfim. Já disseram todo tipo de coisa. O que a gente precisa frisar é que esse tipo de acidente leva muito tempo para que as reais causas venham à tona de fato. Essa perícia que é feita pelo CENIPA é uma perícia muito técnica, é uma perícia que leva muito tempo. E as causas reais do acidente até podem não vir nunca à tona. Pode ser, o relatório final pode ser inconclusivo nesse sentido. O fato é que agora é o momento realmente de acolhimento das famílias. É o momento de solidariedade àqueles que perderam um ente querido. Nós já tivemos muitos, infelizmente, muitos desastres aéreos no Brasil. Mas eu acho que esse tem um elemento especial que a gente até pode, com isso, colocá-lo ali na prateleira dos maiores da história do país, que é a espetacularização. Não me lembro de um outro acidente aéreo aqui no país que tenha sido tão divulgado, que tantos vídeos tenham aparecido. Vídeos, infelizmente, inclusive, dos corpos, enfim. Então, a internet está trazendo à tona esse tipo de evento como um grande espetáculo. Enfim, então, a respeito das causas do acidente, não podemos dizer nada por enquanto, enquanto o relatório final não vier à tona. Infelizmente, realmente, é só o momento de nos dedicarmos a prestar as nossas condolências, a nossa solidariedade às famílias das vítimas. Guilherme Mendes, é claro que o momento é, como disse muito bem, como sempre o nosso Diego Tavares, de acolhermos as famílias, estarmos nesse momento, infelizmente, entristecidos pela grande tragédia que aconteceu. Mas é necessário também apurar as causas e as responsabilidades. É cedo para falar disso, mas a cena é absolutamente chocante. Um avião que está voando, de repente, ele começa a cair em parafuso. Então, o que pode ter acontecido e quais são os possíveis desobramentos? A gente sabe que, no Código de Defesa do Consumidor e no Código Brasileiro de Aeronáutica, há dois dispositivos importantes. O primeiro é a responsabilidade objetiva. Ou seja, o transportador responde, independentemente de dólar ou culpa. E também, aquele que vendeu os bilhetes, aquele que emprestou a segurança da sua marca para a venda do bilhete, também tem responsabilidade solidária. O que você acha que pode ter acontecido e os possíveis desdobramentos quanto à responsabilidade da empresa? Boa tarde, Capês. Boa tarde, amigos da audiência, meus colegas aqui de bancada. Certamente, o CENIPA é um dos órgãos mais qualificados e vai dar todas essas respostas com toda a propriedade possível, mantendo-se o isolamento necessário, a não interferência, já que, nesse momento, todo mundo quer achar um culpado, quer achar um responsável, melhor dizendo, por essa tragédia. Sem dúvida, como você bem falou, as causas não ocorrem por um único fator. Normalmente, você tem ali camadas de segurança que vão sendo sistematicamente desrespeitadas até que o evento trágico da queda ou, então, do acidente ocorre. É importante destacar também, Capês, que o Estado de São Paulo, o Estado brasileiro, tem procurado dar todas as respostas para as vítimas para se descobrir tão imediatamente a causa e a responsabilidade desse acidente. E é lamentável que parte desses agentes estejam tendo que envidar os seus esforços, se dispersar, combatendo, nós vamos ver, tentativas de golpe e gente querendo ainda se aproveitar disso. Na linha do que o Diego falou, esse acidente tem uma característica muito peculiar e tragicamente peculiar, que foi o fato de ter caído numa zona urbana, num condomínio ali com muitos vizinhos. Então, a possibilidade de se ter acesso à imagem, de se ter acesso ao local da tragédia, é algo muito característico, sendo que, na grande maioria, os outros eventos acidentais ocorrem no mar, ou ocorrem em matas, ou mesmo em locais de difícil acesso. Ali, não. Foi numa zona extremamente urbana, dentro de um condomínio, com muitas casas, muitas pessoas em volta. Então, esse fato também ajuda a proliferar imagens, a proliferar versões, a proliferar falas daqueles que ali presenciaram essa tragédia. Acho que, de fato, o momento é de dar amparo para as famílias. Os sepultamentos vão sendo feitos gradativamente, conforme o Instituto Médico Legal vai liberando os corpos. E aí, sim, num segundo momento, daqui 10, 15 dias, o CENIPA vai, certamente, apresentar uma resposta para a sociedade de o porquê tudo isso aconteceu. Já fica só a nossa tristeza e o nosso carinho com os familiares que perderam, na véspera de uma data tão festiva como o Dia dos Pais, milhares de pessoas impactadas, já que uma pessoa daquela impacta diversas famílias. Não é só a família dela, amigos, colegas de trabalho e outras pessoas que com as vítimas se relacionavam. É, de fato, muito triste. Henrique Kregner, o que deixa a gente inconformado é que é um voo curto, dentro do território nacional, que não é um país em que as condições climáticas são muito agressivas. Estava durante o dia, a visibilidade era boa. Sim, estavam realmente algumas formações mais pesadas, mas nada, nem turbulências muito pesadas deviam ter. Então, eu pergunto a você, o que pode ter provocado uma tragédia como essa? Pessoas que saem de Cascavel, muitos vieram aqui para um congresso médico, entram numa aeronave para um voo tranquilo, em tese, numa aeronave também em tese, muito segura, e acontece uma tragédia como essa. Nós ficamos perplexos, não? Muito perplexos. Boa tarde, Capês. Boa tarde aqui aos meus colegas da bancada, também todos que estão nos acompanhando. Realmente, a questão aí delicada, né, de que nós temos aí o fato de não termos uma resposta conclusiva, como foi bem colocado, de que a gente tem um tempo aí que precisa ser dado para que as devidas apurações possam acontecer, isso traz para a gente ainda uma dor maior, quando não tem um encerramento próprio de toda essa história, enquanto ainda não tem. Mas, não tem o que se fazer, como o Guilherme bem colocou aqui, nós estamos aí com órgãos extremamente competentes, não é o primeiro caso, não é o primeiro acidente desse porte, dessa característica também, na história da aviação brasileira, infelizmente não é o primeiro, e seguramente não vai ser o último, nós temos que aprender com as lições, uma vez identificada a causa, as companhias aéreas precisam ter um compromisso para também reverter, seja na prevenção técnica, mecânica dos seus aviões, mas também nas questões de tecnologia, nós não temos aí grandes alterações, apesar da alteração de temperatura que aconteceu, essa era uma alteração que estava prevista, então não foi uma grande surpresa, tanto é que por todos os outros voos que aconteceram no país, nós não tivemos acidentes dessa mesma maneira, então o que foi que aconteceu especificamente com essa aeronave, essa é a grande dúvida que tem surgido também, porque essa aeronave também tem um registro, eu não falo nem do modelo, estou falando da própria aeronave, que tem um registro de manutenções estruturais, então isso tudo levanta suspeitas, e as pessoas querem saber as informações verdadeiras, eu acho que vale a pena a gente deixar só aqui um apelo, que todos venham ter muita cautela no compartilhar de informações, no acompanhar de vídeos postados, porque se você for ver por grandes canais de rede social, você encontra vídeos antigos, de aviões do mesmo modelo, que talvez tiveram problema no ar-condicionado, ou que tiveram alguma indisposição ali entre a equipe, mas são vídeos antigos, não se tem nenhum registro interno do avião no dia, ou com a tripulação, ou com aquele voo especificamente, isso é muito importante de deixar claro, para que não venham a ver suposições perigosíssimas, e a gente vem lutando pela verdade, não adianta e só atenua a dor dos familiares, se nós permanecermos levantando hipóteses, além das hipóteses técnicas já levantadas, e que serão investigadas pelos órgãos competentes. Bom, nós temos aqui no Linha de Frente, felizmente, sempre debatedores de diferentes especialidades, todos muito experientes, muito preparados, e a gente procura abordar todos os assuntos de maneira muito técnica e responsável. Responsável. Nós temos aqui a doutora Raquel Galinati, que é delegada de polícia, secretária de Segurança Pública de Cidade de Santos, uma cidade importante do litoral, que tem problemas de segurança, e também foi presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia. Eu queria ouvir você com relação às vítimas, o que pode ser feito, qual a sua avaliação do que aconteceu, e que tipo de apoio pode ser dado às vítimas? Boa tarde a toda a nossa audiência, extremamente qualificada, boa tarde, grande mestre e professor Fernando Capês, que sempre conduz essa bancada com brilhantismo, e boa tarde aos meus queridos amigos e colegas aqui de bancada. Claro, hoje o CENIPA concluiu as investigações iniciais para algumas hipóteses serem suscitadas, e posteriormente, de forma complementar, conseguir dar subsídios para que a Polícia Civil e a Polícia Federal possa dar ali um veredito, possa dar uma conclusão se houve uma prática criminosa nesse até então acidente ou não. Mas eu gostaria de chamar a atenção uma audiência pública da ANAC, que inclusive um piloto, piloto funcionário da empresa aérea, infelizmente proprietária da Voipaz, em que ele denunciava alguns abusos, possíveis abusos por parte da empresa, ao pressionar os pilotos em sobreavisos intermitentes, em jornadas exaustivas, em cobranças por hora extras e escalas fora daquelas pré-determinadas. E aí eu vou fazer um paralelo muito similar quando se exige do policial aquele que tem que ter atenção 24 horas no seu trabalho, muitas vezes com escalas abusivas pelo déficit de policiais. Aquele policial que exerce a função de 4, 5 policiais, porque não há o efetivo suficiente para a instituição. Suscita, sim, uma gravidade quando aquele profissional, que justamente pela técnica e pela especialidade é necessária uma atenção em que aquele profissional, o piloto, por exemplo, eles têm que estar com uma atenção muito aguçada, porque qualquer erro pode se tornar fatal, assim como os policiais. Então é necessário também que essas investigações desenrolem nesse sentido para ver se a empresa também tinha essa prática de cobrança de escalas abusivas, de imposição de sobreavisos intermitentes, porque isso, sim, também pode ser um fator preponderante para a exaustão daquele profissional que deve estar muito desperto, deve estar com toda a excelência de seu raciocínio e reflexo em alerta. Afinal, são vidas que estão sendo conduzidas de um ponto a outro. Ô Capês, só uma crescima ao que disse a Raquel Galinati sobre esse depoimento prestado por um piloto. Salvo engano, Raquel, o Ministério Público do Trabalho já instaurou um procedimento para investigar a conduta da empresa nesse sentido. E tem uma informação também muito importante, professor Capês. Nós abrimos aqui o programa hoje noticiando que existem indícios de uma irresponsabilidade, vamos utilizar esse termo, da companhia no sentido de utilizar essa aeronave após um longo procedimento de manutenção que ela passou após bater a cauda na pista durante um pouso. O fato é que, e é importante que isso fique claro, é que as razões, os motivos pelos quais o acidente aconteceu, se foi defeito na fabricação, se é um defeito do modelo da aeronave, se foi uma negligência da companhia aérea, nada disso importa para fim de responsabilização civil da companhia aérea. As famílias, no momento em que o acidente acontece, já passam a ter direito a indenizações em razão do ocorrido, as famílias que perderam ali os seus entes queridos. Então, como o professor Capês aqui trouxe o Código de Defesa do Consumidor, o Código Brasileiro de Aeronáutica, eles tratam a responsabilidade do transportador aéreo na modalidade objetiva. Isso significa o quê? Que você não precisa provar dolo, não precisa provar culpa, não precisa provar nada. O simples fato de um evento ligado à atividade da companhia causar um dano a uma pessoa já faz nascer para essa pessoa o direito a uma indenização. E outra informação muito importante também, que o professor Capês também já pincelou aqui, toda cadeia de consumo responde por esse ilícito. Então, se você não comprou a sua passagem direto na Voipaz, no trágico exemplo que nós estamos tratando aqui, eu comprei em um site que faz aquisição de milhas ou em uma agência aérea, enfim, terceirizada ou nesses sites também, nessas agências virtuais de viagem. Ou, se você me permite, em outra companhia aérea que tem sistema Cold Share, em que ela vende com a sua marca o bilhete e você compra o bilhete naquela marca, que é uma marca na qual você confia e isso é comum. E você entra em uma aeronave de uma marca que você não conhece. Exato. Não estou dizendo que uma seja melhor do que a outra, mas o Código do Consumidor dá responsabilidade, objetivo e solidária de todos os envolvidos na cadeia de consumo. Exatamente. Todos aqueles que participaram de alguma forma para que o bilhete saísse da companhia aérea e chegasse às mãos do passageiro respondem solidariamente. Responsabilidade solidária significa o quê? Eles respondem pelo todo da indenização e depois, entre eles, eles se resolvem na medida da sua responsabilidade depois que o consumidor é ressarcido por esses danos. Claro que não é momento ainda de se tratar isso, a companhia aérea está acolhendo as famílias, salvo engano, já instalaram, já adquiriram quartos de hotel aqui no centro de São Paulo para receber as famílias, para dar o tratamento psicológico inicial e evidentemente em um dado momento vão falar sobre uma indenização. Caso a indenização não contemple os interesses dessas famílias, muito provavelmente o caso será judicializado e aí, nessa judicialização, todos esses aspectos que eu trouxe aqui agora serão observados. Guilherme Mendes, quer falar? Sim, Capês, conversando com um amigo aí do setor da aviação, ele cravou que quase 100%, não falar 100%, mas 99,99% dos casos de acidentes tem causa humana, não humana propriamente da tripulação, mas humana daquele que dirigindo uma empresa negligencia os protocolos de segurança, sobrecarrega os trabalhadores que vão ali pilotar e copilotar uma aeronave, dificilmente os equipamentos, já que eles têm inúmeros mecanismos de segurança, inúmeras testagens, inúmeros sistemas por si só entram em pane a ponto de você chegar a ter uma tragédia num avião. O que acontece muitas vezes é isso, um determinado protocolo não é observado, uma determinada manutenção que deveria ser feita num período é atrasada, se sobrecarrega com horas extras, com mais trabalho do que se deve um copiloto, ou seja, a decisão é sempre humana, dificilmente os equipamentos apresentam falhas a ponto de levar um avião ao chão. Sim, o Senipa estava já interrogando, entrevistando um ex-piloto dessa companhia dizendo que há um estresse muito grande, uma sobrecarga de trabalho, não se respeita a folga dos pilotos e é claro, um piloto, ninguém entra num avião para morrer, mas sob estresse, sob fadiga, ele tende em algum determinado momento não ter a mesma cautela que ele costuma ter, porque isso é normal, motorista de carro, em qualquer atividade que você esteja, caminhão, qualquer atividade que você desenvolva, se você estiver sob forte estresse, é claro, você pode não evitar uma nuvem que você poderia ter evitado, aconteceu no voo da Air France em 2009, no voo Rio Paris, então realmente é uma situação e não é questão de dizer, ah, não vai trazer de voltas, não vai mesmo, mas acontece que todo ato, todo ato danoso, ele tem consequências, tem consequências criminais, precisa ver se alguém responde, tem consequências civis e tem consequências administrativas também, porque não pode ter impunidade.